Você gosta ou quer aprender a desenhar? Então você precisa conhecer o método fanart, um curso de desenho que foi feito pra você que gosta de animes e desenhos. Mesmo que você não tenha nascido com o dom para desenhos, o método fanart mostrará que você é capaz de desenhar e se surpreender com resultados em pouquíssimo tempo. Olha só o Samuel, por exemplo, como ele desenhava em 2018 e depois de começar o curso em 2019 com apenas um mês, a evolução dele foi simplesmente incrível e levou o Samuel a um outro nível. Então faça como o Samuel e os mais de 100 mil alunos. O link para aprender a desenhar está na descrição. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com mais um vídeo de Jurassic World, acampamento jurássico e sim, foi vazado mais um trecho de mais um episódio da temporada que vai ao ar na sexta-feira meus amigos. Pois é, o trecho em questão ele mostra um pouco das crianças, né? Elas estão lá no seu abrigo, né? Que eles reconstruíram lá, não é um abrigo improvisado. E aí no meio da noite eles conseguem enxergar fumaça, sinal de fogo e tal e eles falam, nossa deve ser um acampamento, né? Nossa, será que é possível que sejam pessoas que vão nos resgatar? Até o Kenji chega a comentar que possivelmente são pessoas que conseguiram captar o sinal de SOS, o pedido de socorro, de ajuda, de resgate para as crianças poderem voltar para casa. E aí é claro, né? As crianças felizes da vida, elas abandonam o abrigo que elas estão, elas saem correndo, mata dentro como se não houvesse dinossauro na frente delas. Literalmente elas fazem barulho e tudo mais, sobem árvore e elas vão seguindo, elas vão subindo em árvore e uma hora a Brooklyn sobe e ela fala, olha, o sinal tá ali. Aí depois o Kenji sobe e fala, olha, o sinal tá pra lá. E aí quando o Dario sobe, o sinal de fumaça, ele já era, ele não está mais lá. E aí as crianças até ficam desanimadas, é óbvio, né? Porque elas ficam pensando, poxa vida, será que eles desistiram da gente, de nos procurar e tudo mais? E aí é quando nós entramos na parte do Ceratossauro, porque as crianças ouvem o rugido do Ceratossauro e aí tem uma sequência de cenas aí que nós já havíamos visto no primeiro teaser que saiu da segunda temporada, né? Delas formando aquele círculo para que não pudessem ser pega de surpresa por nenhum dos lados. Cair entre nós o armamento delas também não é do melhor, não ajudaria absolutamente em nada, mas, poxa vida, a criançada saiu correndo durante a noite numa mata, numa ilha que só tem dinossauro. Então, cara, com certeza bom não ia dar, né? Bom realmente não daria em nada, não tem nada de bom em sair correndo durante a noite gritando, né? Então, cara, aí é claro, o Ceratossauro chega e tudo mais. E o trecho acaba, meus amigos. Agora, eu tenho a ligeira impressão de que o Ceratossauro, apesar de aparecer, dar o susto nas crianças e tal, é a minha impressão que fica, tá, pessoal? Não, não levem a mal. Dá a impressão que o Ceratossauro tá procurando algo. Não dá a impressão que ele realmente queria devorar as crianças. Porque, ó, lá o Ceratossauro teve uma chance incrível para devorar, no mínimo, uma das crianças. No mínimo, porque algumas das crianças caíram no chão, então, no mínimo, o Ceratossauro poderia fazer uma refeiçãozinha ali. Mas ele não fez. O que me leva a acreditar que as pessoas que estavam fazendo aquele acampamento, aquele sinal de fumaça e tudo mais, também sabiam da presença do Ceratossauro e, por isso, eles apagaram o fogo. Então, eu acredito exatamente nisso. Quem será que é? Será que é o Ben e a Bolota? Ou será que são aqueles turistas, os ecoturistas, que estão na ilha presa com as crianças, que muitos dizem que não são realmente ecoturistas, né? São pessoas da Manta Corp ou da Baios, enfim. Bom, nós não sabemos realmente. Mas de uma coisa eu tenho certeza, meus amigos. Você não precisa ficar preocupado com esses trailers estarem mostrando demais. São 1 minuto e 50, se não me engano, desse vídeo ou alguma coisa assim. Nós temos a parte dos Stegossauros, que eu também já mostrei ontem para vocês, que são um pouquinho mais de 2 minutos. Tivemos também o do Ninho de Tiranossauro já revelado também. Então, essas partes, você pode ter certeza que isso tudo vai acontecer ali no primeiro, segundo, tal. No máximo, assim, estourando no terceiro episódio, tá, pessoal? Isso aí vai acontecer bem, bem cedo. Não fique pensando, ah, que eles estão mostrando bastante coisa e, por isso, não vai ter novidade. Não, relaxa, porque se repetir da mesma maneira com o que aconteceu na primeira temporada, vão ser 10 episódios, são 10 ou 8 episódios, agora eu não lembro. Mas, poxa vida, vão colocar, chutar baixo. Se forem 8 episódios, cara, 8 episódios, isso não dá nem um terço de 8 episódios. Então, fique de 1 episódio, na verdade. Então, fiquem tranquilos, fiquem calmos, porque esses trailers estão revelando algumas coisas. Mas, eu creio que há muito mais para acontecer. Então, vocês vão ser surpreendidos com essa série novamente, principalmente porque são momentos como esse do Ceratossauro, que é muito... nos faz acreditar que eles estavam perseguindo as crianças. Mas, e se realmente o Ceratossauro não estava? Eu nunca me esqueço, como, por exemplo, quando eu vi a primeira vez o trailer do Jurassic World, lá em 2015, quando eu vi o Owen com os raptores na motocicleta, parecia que o Owen estava correndo dos raptores. Mas, na verdade, na hora que a gente assiste o filme, nós vemos para o outro lado. Nós vemos que o Owen estava correndo com os raptores ao lado dele. Então, é realmente a perspectiva que vai dar na hora lá, que vai trazer se aquilo realmente é uma grande surpresa ou não. E, bom, meus amigos, é isso. O vídeo curtinho, mas, cara, não tem muito o que esmiuçar desse trecho, desse episódio que você achou. Não se esqueça de deixar o like, de comentar, compartilhar e, é claro, se inscreva no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Jurassic World, Acampamento Jurásico e com a força esteja com você sempre!